Quem trabalha no campo sabe a hora de planejar e a de fazer, o momento certo de plantar e o de colher. Quando se tem um objetivo claro de onde se quer chegar, diariamente você enxerga uma fazenda transformar-se. A Fazenda Luanda fez do tempo e do planejamento a aliança para desenvolver um projeto de pecuária leiteira referência. Localizada em São João Batista do Glória, no sudoeste mineiro, a fazenda atua na pecuária leiteira intensiva através do sistema de freestyle. A seleção da raça holandesa ultrapassa cinco décadas, sempre investindo na melhor genética de touros disponíveis, utilizada nas melhores vacas do plantel. Eficiência produtiva e reprodutiva, saúde, composto de Uber e qualidade do leite, sempre foram características selecionadas no plantel. A dedicação e o critério do Programa de Melhoramento Genético possibilitaram uma fazenda luanda alcançar números extraordinários. Na produtividade média das vacas por lactação, na reprodução e na qualidade do leite produzido. Uma fazenda sustentável que fecha o ciclo produtivo aproveitando os dejetos para a adubação das lavouras. É pecuária de precisão que tem a gestão do negócio na palma da mão. No momento em que a fazenda luanda alcança 50 anos de evolução, é indicada ao Prêmio de Criador Supremo da Raça Holandesa. O reconhecimento nacional concedido pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, atestando a excelência do repanho da fazenda luanda e o alto nível de criação e manejo. É a coroação do trabalho de uma família que tem amor pela raça holandesa e trabalha incansavelmente pela atividade leiteira. Evolução que atravessa gerações. Fazenda Luanda. Amor e dedicação. Amor e dedicação. Amor e dedicação. Amor e dedicação.